Por que as pessoas compartilham fake news? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Altair, vamos pros recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo pra alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. Ah. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E pra contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de 15 reais. São duas coca zero, querido ouvinte, querido ouvinte. Uma pra Altair e uma pra mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá três coisas. Um, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram. Ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. Dois, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E três, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay, você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só. No primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo. Você assina e recebe seus 15 reais de volta. Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado pra você, ouvinte. O Naruhodo está dando espaço pra divulgar os podcasts das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é pro Baseado em Fatos Surreais. Um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou pra você, ouvinte do Naruhodo. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns. As histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim. Uma mulher manda a sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa. Claro. Com muita empatia, intimidade e leveza. Aqui no Baseado em Fatos Surreais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters. Procura pela hashtag no Twitter. Você vai encontrar muito conteúdo bacana. E se você quer ouvir o nosso projeto, www.bfsurreais.com.br Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook. BF Surreais. E obrigada, Naruhodo, por esse espaço. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos. E embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão. Tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. Alura.com.br Barra promoção Barra narodô Repetindo Alura.com.br Barra promoção Barra narodô Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. E não são fake news. Não são, são perguntas reais. Isso, verdadeiras. Verdadeiras. Que não faltam com a verdade. Exatamente. Porque são dos nossos ouvintes, Altaí. Isso. Não são ilações. É, o nosso primeiro ouvinte que mandou a pergunta relacionada ao tema de hoje é o Francisco Barbuto. Francisco diz o seguinte Eu sou ouvinte assíduo do Narodô. Vocês são meus companheiros todas as manhãs em minhas caminhadas. Eu queria saber como é o processo de pesquisa que vocês usam para responder perguntas tão interessantes e instigantes. Quais os sites que vocês usam? Como saber se os artigos são confiáveis? Minha pergunta, na verdade, vai além dessa curiosidade acadêmica. Vai na mesma linha do assunto pesquisa. Por que as pessoas compartilham fake news? Muitas pessoas, mesmo não tendo certeza da veracidade de algumas notícias, ainda assim compartilham informações potencialmente falsas. Por que isso acontece? As pessoas gostam de espalhar desinformação ou elas caem em armadilhas cerebrais? Esses mecanismos que fazem as pessoas compartilharem algo de que não estão certas têm a ver com aceitação em grupos? Da mesma forma que as pessoas compram coisas para pertencer a grupos específicos? Boa pergunta. Olha aí, Altair, a pergunta do Francisco. Seguida da pergunta do Noboru Aoyama. Um Nikkei aqui. Isso aí. Ele diz que é estudante de medicina em Passos, Minas Gerais, mas é de São Paulo e é também amante de tênis de mesa, Altair. Olha lá, meu colega de tênis de mesa. Saudades tênis de mesa, inclusive. Nem fala, ajudou também, viu? Dureza, viu? Ele diz o seguinte. Primeiramente, sou muito grato a vocês pelo podcast que fazem. A gente aqui é grato pela sua audiência, Noboru. Obrigado. Sempre fui muito curioso e cheio de porquês. Então, quando entrei na faculdade e me deparei com o mundo científico e com a capacidade de encontrar as respostas para os meus porquês, fiquei maravilhado. Assim como devem ficar os ouvintes do Naro Rodô. Por fim, queria perguntar de onde vem as fake news? No momento da pandemia, nos vemos rodeados por fake news numa ocorrência ainda maior do que víamos. Nunca consegui chegar numa resposta para essa pergunta e acho que o mestre da estatística aplicada poderia me ajudar. Obrigado desde já. E temos também, Altair, outro Nikkei, o Yuri Ishida de Marília, São Paulo, mas que atualmente mora em Pirassununga, São Paulo. Ele dizia o seguinte, gostaria de começar a mensagem parabenizando-os pelo trabalho sempre muito informativo e bem-humorado. Comecei a acompanhar mais assiduamente o podcast recentemente e gostaria de fazer um questionamento. Fake news, efeito Mandela ou só preguiça mesmo? Essa indagação surgiu depois de ouvir o episódio sobre efeito Mandela somado a uma situação que ocorreu em 2018, quando circulou nas mídias sociais a desinformação de que estaria ocorrendo uma manifestação em frente ao Congresso Nacional para fechá-lo, inclusive com vídeo e apoio das Forças Armadas. Essa mensagem chegou para mim através da minha mãe, que até aquele momento na minha concepção não era uma pessoa que se deixaria levar por esse tipo de notícia. Após uma rápida pesquisa no Novo Pai dos Burros, verifiquei que se tratava de uma fake news e que as imagens que se tratavam da manifestação pró e contra o impeachment da presidente Dilma. Muito obrigado pela atenção e que vocês continuem sempre melhorando o trabalho de vocês. A gente é que agradece, Yuri. Obrigado. E temos um quarto ouvinte, Altair Fernando Pereira Bezerra, que diz o seguinte. Bom período do dia que você esteja. No lugar de bom dia, boa tarde, boa noite. Pergunta é, por que fake news sempre chama atenção enquanto notícias cotidianas não causam o mesmo impacto? Seria isso um estímulo à nossa vontade de reafirmar a opinião que temos sobre o assunto? Altair, estamos quatro ouvintes fazendo perguntas distintas, mas interrelacionadas. Isso. E todas elas debaixo desse guarda-chuva da pergunta de hoje, de por que as pessoas compartilham fake news? Altair, o que a ciência tem a dizer sobre isso tudo, Altair? Então, vamos começar por sua percepção de mercado, Ken. Você, como publicitário, há muitos anos, você conhece muito bem a diferença entre mentir e faltar com a verdade. Sim. O marketing mora muito aí. assim, você não pode mentir. Isso não só é um pecado capital, como no curto prazo você pode até ter um ganho pequeno, mas no longo prazo você perde quando as pessoas descobrem, por exemplo, que a sua marca mentiu frente a alguma coisa, alguma informação. Ela pode responder perante a justiça, inclusive. Isso. Inclusive, tem verificações, legislações para proteger você das empresas e vice-versa. Não dá para contar que as empresas vão ser boazinhas, porque o objetivo delas é maximizar o lucro. É bem um modelo de homem que os economistas chamam de homoeconômicos. E eles tentam aplicar isso às pessoas. Eles acham que as pessoas pensam como o protótipo do homoeconômicos, que é um indivíduo que tenta, no fundo, sempre maximizar os seus próprios interesses pessoais. Isso, na verdade, é a realidade das empresas, mas não das pessoas. Nós funcionamos por outras regras. Por isso que você tem que ter órgãos de vigilância e regulatórios das ações das empresas, sobretudo no marketing, para impedir que elas mintam. Faltar com a verdade é uma coisa um pouquinho mais sutil. Isso. É a brecha legal, né, Otay? Isso, é o que você chama de brecha legal. Mas assim, pensando com base na sua larga experiência de publicitário, qual a diferença entre uma mensagem publicitária persuasiva e uma fake news hoje em dia? Hoje em dia é mais difícil mesmo de separar isso, mas pensa no passado, sei lá, anos 80. Eu acho que nos anos 80 a gente tinha algumas verdades que hoje já não são mais verdades, né? Mas eu diria que tem uma diferença entre a fake news, a mentira e o e o e faltar com a verdade que talvez tenha um pouco a ver com essa pergunta que você fez, né? Porque uma coisa é você mentir e outra coisa é você omitir informações verdadeiras, né? E você consegue construir um argumento só ressaltando informações verdadeiras e omitindo outras informações que também sejam verdadeiras e que aí não se caracteriza exatamente uma mentira, mas você está faltando com a verdade. Isso. Eu acho que mais ou menos por aí. É a parte do processo de persuasão, né? Sim. Um pouco, né? Da estrutura da construção. Você ressalta aquilo que te interessa, né? Isso. Então, essa parte do episódio tem muito a ver com o episódio do porquê mentimos e que a gente coloca que a definição de uma mentira leva em conta o agente. O agente tem que saber que está mentindo para mentir. Porque às vezes eu posso falar uma coisa pra você que você sabe que não é verdadeira mas por ignorância. Sim. Né? Então, a rigor, isso não seria mentira. Seria uma ignorância, sei lá, uma falta de conhecimento de algum tema e que tudo bem, faz parte. Você construir uma mensagem persuasiva omitindo coisas, dado que o construtor dessa mensagem sabe que aquilo não é verdadeiro, né? Ele sabe, o agente sabe, aí seria uma mentira mesmo. Certo. Então, assim, quando você pensa em fake news, as pessoas, porque hoje é um tema muito relevante, as pessoas acham que é uma coisa nova, mas não é. Existe, assim, desde sempre. Inclusive em animais não humanos. Existe fake news. É, existe fake news. Só que aí a gente tem que definir melhor os termos, né? Pra ficar fácil de você localizar. Então, nos anos 80, 90, por exemplo, fazer fake news ou faltar com a verdade era menos grave porque você tinha uma mídia meio única, pelo menos no Brasil, né? Você tinha poucas mídias e elas concentravam a transmissão de informação. Verdade. E tinha um controle regulatório do Estado muito grande. Então, quando descobriam que era mentira, uma mentira mesmo, deslavada, isso comprometia muito a imagem da empresa ou do que quer que seja. Hoje não, hoje as informações são muito pulverizadas. Você empodera as pessoas e isso cria uma dificuldade de validar fontes muito grande. Então eu posso, na internet, eu posso ouvir, por exemplo, hoje no contexto de Covid, eu posso ouvir duas informações sobre Covid em locais diferentes e as duas para mim parecem muito verossímeis, só que como a mídia, a informação que criou essa ideia é muito distante de mim, eu não consigo validar a fonte, eu não consigo dizer qual é mais qualificada, a menos que eu dedique tempo para estudar a fonte. Uma das vantagens dos anos 80 e 90, a gente podia falar mal das mídias de massa, mas eram poucas, pelo menos. Então dava para nomear. Hoje em dia é muito mais difícil. Então, começando de uma definição geral de fake news, do ponto de vista histórico, a evidência mais antiga que a gente tem de uma fake news que foi registrada e tal, é de 1835, 200 anos já. 1835, quem diria, hein? E essa é uma fake news mesmo, assim, caracterizada, fake news mesmo. Foi uma série, inclusive a história é muito boa, tinha um jornal em Nova York que chamava The Sun e o editor desse jornal chamava-se Richard Locke. Esse editor, ele publicou, ele era jornalista também, ele publicou, de verdade, não era piada, ele publicou como se fosse uma notícia real. Ele publicou seis artigos em seis dias diferentes dizendo que existia vida na Lua. A Lua tinha seres. E como não tinha foto, porque na época, 1830, não tinha foto, ele fez desenhos mesmo de entidades que moravam na Lua. Eita! Imagina isso ser publicado no jornal de grande circulação, né? Claro que vai gerar um frisson, né? Sem dúvida. E aí, assim, foram atrás dele e falaram, da onde que saiu isso? Qual é a fonte? E aí ele deu a fonte, ele disse que a fonte era de um pesquisador que existia de verdade, só que esse pesquisador, 1800 e pouco, esse pesquisador estava coletando dados na América do Sul. Então imagina, o cara levava seis meses para ir e para voltar, né? Sim. E aí o que aconteceu? Essas notícias foram publicadas, gerou um impacto no público, assim, aumentou muito a venda do jornal, né? E mesmo não sendo verdade, depois o cara falando, ah, não era tão verdade assim e tal, 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 né? A venda de jornais continuou alta. Então, assim, você teve um boom de venda de jornais, o jornal ficou mais conhecido, depois teve uma redução da quantidade, mas nunca foi tão baixa quanto antes dele implantar a fake news. Ele estabeleceu um novo patamar lá em cima, assim, de vendas. Isso, ele mudou o padrão de venda por conta desse evento pontual. Que ele chamou a atenção das pessoas para o jornal dele. Inclusive, esse jornalista, o Richard Locke, recebeu um processo do Edgar Allan Poe. Lembra do Edgar Allan Poe, que a gente já citou no outro episódio? É, ele recebeu um processo. Várias coisas é um grande escritor, né? Pois é. Ele recebeu um processo, o Poe processou o Richard Locke dizendo que esses seis artigos na verdade tinham sido inspirados num texto dele, num conto dele, né? Que é o... Ele denunciou as aventuras... Um plágio, então. Um plágio adaptado, assim, né? O texto chama As Aventuras Sem Paralelo de Hans Ploell. Então, quem quiser procurar vai encontrar. Esse é o texto do Poe ou o texto do jornal? Não, o texto do Poe. O texto do Poe, tá. Isso, que descrevia figuras mitológicas na Lua. Então, né? Já viu. É basicamente isso. Eu pego uma história em algum lugar, transformo essa história de uma forma que me interessa se solta por aí, né? Certo. Então, isso aqui é uma versão de 1835, uma versão 1835, é uma versão muito mais elaborada e dispendiosa da tia do Zap, ou do tio do Zap. É verdade. Que compartilha um negócio. É verdade. Não confundam o The Sun que o Altair tá falando com o The Sun inglês que existe até hoje. É outro jornal, né? É um jornal que foi publicado, se não me engano, começou no século XIX e foi publicado até os anos 1950, assim. Isso. Assim, apesar de ter já do século XIX uma existência clara de fake news, no Brasil a gente teve um jornal que fazia muito disso. Tipo, metia o louco. Era basicamente meter o louco. E vendia muito nos anos 80 e 90, eu lembro muito desse jornal, que é o Notícias Populares. Grande NP. É. Grande NP. Notícias Populares. A galera comprava, porque era festa mesmo, né? Era engraçado, né? Era um misto de acreditar e rir da notícia, né? Isso. Você ficava naquela ambiguidade, né? E como as notícias eram meio cotidianas, eu nunca esqueço de uma, traumatizado quando você era criança, né? Tipo, nasceu o filho do demônio. Tipo, era a headline, sabe? A letra garrafal. Pô, como assim? No jornal? E na época, os jornais eram pendurados nas bancas de revistas, com a manchete virada para a rua. Isso. Então as pessoas se acumulavam em frente da banca para ler a primeira página. dar ser o filho do demônio. Como assim? O interessante é mostrar que já tinha o germe, sabe? Já tinha o germe do mecanismo de fake news ali. Então, o mecanismo de fake news, ele não é novo. Ele já é algo muito antigo, só que ganhou tração. Agora, o curioso é que esse nascedouro da fake news, né? Estavam atrelados a veículos jornalísticos, de fato. Sim, sim, exatamente. Não era um cidadão com o seu zap espalhando bobagem, né? Isso. Então, a fake news deixou de ser uma coisa mais de que a gente chama de um marketing sujo, sabe? Aquele marketing sujo só para você dar um buzz nas coisas. Para virar um problema social, real mesmo, um problema que compromete a nossa estrutura civilizatória, porque está nesse nível hoje, por duas fontes, por duas razões. Você pulverizou as mídias, tem um naruhodo que a gente fala sobre isso, que é o naruhodo 262, que é por que a gente dá atenção às notícias ruins, que a gente fala um pouco disso, de como você pulveriza as mídias, e isso gera um problema no momento de avaliar as fontes. E também tem o naruhodo 241, que é porque as pessoas querem sempre ter razão. Então, assim, a primeira parte do episódio era explicar que fake news não é um fenômeno novo, né? O mecanismo já existe há muito tempo, ele acontece em mecanismos de massa, só que se tornou popular. Por quê? Porque nos dias de hoje, as pessoas viraram mídias. Elas têm poder de proliferação de uma informação. É, e você, o indivíduo, você é quem? Pode virar um influencer. Sem dúvida que vira uma mídia, né? Isso, coisa que nos anos 80 e 90 era impossível, né? Tinham outras formas de fazer isso, né? Hoje não, hoje qualquer um pode bombar na internet e começar a ganhar dinheiro com base nisso. Tem um lado positivo, mas o grande lado do negativo é que você massacra a pessoa como uma fonte, né? Uma mídia. Então a pessoa é cancelada, faz bobagem, igual todo mundo faz bobagem. Porque os indivíduos não têm compliance. Então é muito difícil você fazer essa gestão, tá? Então é um mecanismo da modernidade. Aliás, não ter compliance acaba sendo uma brecha jurídica, vamos dizer assim, de espalhar boatos, né, Otair? Completamente. Porque um veículo, ele, pelo menos os veículos sérios, eles vão checar a informação, né? Na maioria das vezes. Enquanto que uma pessoa física está sob a lei do jornalismo, né? Exatamente. E a ética do jornalismo. Então é uma brecha, né? Completa. E na verdade, como que você mudaria isso, né? Assim, já é complicado você transformar as pessoas em mídia. Mas supondo que isso é dado, que as pessoas já são mídias, não tem como fazer a polícia da informação para as pessoas, né? Como que você faria na educação? Processo educacional. como que você educa pessoas na escola mesmo para se tornarem mídias ou para, em caso delas terem sua voz ouvida, porque viralizou alguma coisa, o que elas deveriam fazer? Isso deveria ser ensinado nas escolas mesmo, como um processo de cidadania mesmo. Você é responsável por aquilo que você compartilha, parafraseando o Pequeno Príncipe. Então é bem isso mesmo. Então, esse mecanismo da fake news, ele virou um problema hoje porque ele ganhou muita tração no fato das pessoas terem virado mídias. esse é um mecanismo interessante das pessoas perceberem. Tudo bem, então isso está acontecendo, é uma coisa que pode mudar no futuro? Espero que sim, mas por que a gente é tão afetado pelas fake news, né? Por que isso nos afeta tanto? Como eu comentei anteriormente, outros organismos também fazem fake news, né? Sim. Só que na verdade não chama fake news, o nome da área biológica é sinal não honesto. Então, por exemplo, imagina que eu sou uma borboleta, e você já viu aquelas borboletas coloridas que você olha, parece que ela tem dois olhos, que é meio que para tentar assustar o pássaro ou algo do tipo. Isso é um tipo de fake news. São asas que emulam olhos, né? É. Tem umas muito elaboradas, assim, né? E isso é uma fake news. É uma fake news para o pássaro. Uma fake news para servir como um mecanismo de defesa. Isso. E na verdade, isso favorece a sobrevivência, né? do caso. Só que você vai ficar falando ah, o fake news da borboleta. Não, não é isso, né? Essa ideia de sinal, qual a diferença entre um sinal honesto e um sinal não honesto? O sinal não honesto, ele é um display, tipo a asa da borboleta, só que não tem um gasto energético muito grande. Então, assim, a borboleta está ali exibindo o padrão dela, ela não está gastando energia nenhuma a mais. Porque o sinal não é honesto. Eu não preciso sustentar, a borboleta não precisa sustentar que ela é uma ave ou que é um monstro, com aquele olho. Diferentemente, por exemplo, do rabo do pavão. O rabo do pavão não é fake news. O rabo do pavão é honesto. Então, quando a fêmea escolhe um macho pavão com um rabo grande, isso quer dizer que ele tem que ter muita energia para continuar vivo apesar daquele rabo grande. Verdade. Então, ele carrega um sinal honesto da disposição física dele, da disposição física e genética. Para quem já viu um pavão de perto, ele tem que ser muito forte para carregar aquele rabo todo. Deve ser um peso, né? Muito. Não, é bem pesado. Em voar, né? O pavão voa. E voa alto. Então, tem que ter toda uma disposição física para isso. Então, é importante pegar da biologia essa ideia de sinal honesto e sinal não honesto. Quando a gente traz isso, por exemplo, o jornalismo para as mídias, o que é a característica de um sinal honesto ou de uma notícia honesta? É a quantidade de informação que você gasta. Então, por exemplo, se essa informação vem de um jornal que tem compliance, que tem jornalistas bem informados, que tem toda uma estrutura de captação de dados, isso é um sinal do rabo do pavão. Sabe? Então, olha o quanto de energia essa mídia está gastando para poder trazer a notícia. Isso já é uma informação diferente da notícia do Zap, né? Que corre no grupo, que não tem gasto nenhum. É como se fosse o olho da borboleta lá, a asa da borboleta. É só para distrair ou captar a sua atenção, mas não tem ganho nenhum. Não gasta nenhuma energia. Então, a primeira ponte da biologia para o jornalismo é essa. Essa distinção entre sinal é honesto e não honesto. E a quantidade de energia que a mídia gasta para transmitir essa informação. Isso já é um indicador da honestidade da notícia. Já é um indicador inicial. No entanto, para a maior parte das pessoas, é muito difícil separar uma fake news de uma notícia real. E aí eu vou mostrar alguns artigos. Essa preocupação com fake news não é de agora também. ela vem desde os anos 1970. Os primeiros artigos surgiram. E aí tem artigos muito legais. Aliás, tem um grande contribuidor da teoria das fake news. É um cara que a gente já gravou um naruhodo duplo, que é o Festinger, sobre dissonância cognitiva. Ele deu a base para os estudos de fake news hoje. Ele é um dos pais da fake news, então. Ele é um dos pais das pesquisas sobre fake news. Das pesquisas sobre fake news. É. Porque a dissonância cognitiva é um mecanismo que faz com que a gente compartilhe ou comece a acreditar em fake news também. Que quando você está fazendo uma coisa e eu consigo provar para você que o que você está fazendo não é correto, isso gera uma certa resistência em você para mudar. Inicial. Isso seria dissonância cognitiva. Para você evitar esse desconforto, você pode ter certos comportamentos para reduzir a sua dissonância. Um deles é acreditar em fake news. então em 1970 nessa área do Fastinger em psicologia social tinha uma pergunta que era assim de pesquisa como pessoas lidam com informações novas que vão contra informações que foram fornecidas antes. Então tem a questão da temporalidade. Eu te falo uma coisa depois eu te falo outra e como essa segunda informação adequa a percepção que você teve da primeira. O primeiro artigo que é de 1975 a gente vai deixar tudo na descrição que é bem legal. Era um artigo em que tinham duas notas de suicídio. Uma delas era verdadeira e a outra não. Duas notas. E aí você mostrava essas duas notas para um conjunto de pessoas e elas tinham que identificar qual era a verdadeira e qual não era. A taxa de acerto das pessoas era em torno de 60%. Que era uma taxa média. Então as pessoas não conseguiam discriminar muito bem qual era a nota real e a nota falsa. O texto falso e real. Até aí tudo bem. Logo depois então eu te dou os dois textos falou lê aí qual deles é o texto verdadeiro qual é o falso você lia me falava o falso é esse aí eu não dizia se você estava certa ou errada a manipulação que eles fizeram é o seguinte para metade das pessoas depois que elas avaliaram os textos ela dizia assim não você na verdade é uma pessoa muito boa em avaliar textos ela reforçava no outro grupo ele falava não você é uma pessoa muito ruim em avaliar textos ela punia a pessoa verbalmente e aí o que aconteceu depois então ela dava esse feedback para a pessoa o quão bom ou ruim ela era e depois ela contava que na verdade era mentira e que todo mundo acertou meio que a mesma coisa em torno de 60% não teve diferença no ganho real o que aconteceu essa informação de o que eu disse para você o quão bom ou quão ruim você era fazia com que você acreditasse mais que o seu julgamento era de fato verdadeiro ou não você descreditava o experimentador então por exemplo se eu dizia para você olha você é um bom identificador de textos isso fazia você acreditar que eu estava mentindo em dizer que você acertou só 60% das vezes então qual que era a fake news era a informação do pesquisador o que ele falava sobre você eu falava sobre você você é um bom avaliador você é um avaliador ruim isso meio que grudava em você o autor desse artigo ele mostrou de uma forma muito interessante que parece que a mentira fake news gruda na pessoa e a pessoa carrega isso com ela é muito interessante gruda na pessoa o que você quer dizer com gruda na pessoa ele deu um nome que chama inércia da informação o que é a inércia um objeto que está parado tende a se manter parado por isso que você tem que fazer muita força para movimentar ele e depois ele anda e um objeto que está em movimento tende a ficar em movimento quando ele está andando e você começa a parar ele ele vai tentar resistir a informação tem essa característica quando eu te dou uma informação e ela faz parte de você para você abrir mão dela à luz de novas evidências você tem que resistir um pouco você tem que gastar um pouco de energia então a informação quando ela chega para você de forma fácil tipo no whatsapp e você tem que desacreditar ela então você acabou de receber no seu whatsapp uma notícia você ler ela e acreditar nela é muito fácil porque é um mecanismo passivo eu chegar para você e dizer essa notícia é falsa você não vai ter que gastar uma energia para abrir mão daquilo que você leu? ou seja você prefere não fazer isso e tem o contrário também que é quando você ativamente está estudando uma coisa por exemplo você fez um mestrado em homeopatia você gastou muita energia estudando homeopatia que é uma pseudociência desculpa para quem não sabe tem o nosso naruhoto sobre isso você gastou muita energia para aprender coisas que são falsas eu chego para você e digo que é falso e ainda mostro evidências você tem muita resistência em abrir mão disso entendeu a questão da inércia? então quando a informação chega para você passivamente e eu digo que ela é falsa você vai ter que gastar energia para validar isso você abre mão fala não deixa assim mesmo ou você gastou muita energia para aprender uma coisa ou seja você está muito preso você tem muita inércia no movimento que essa energia essa informação está te gerando e aí eu chego para você isso tudo que você está estudando não faz sentido não tem validade não é apoiado por evidência você reage fala não eu não quero abrir mão disso olha quanto tempo eu gastei quanto energia eu gastei entende? e isso tem a ver com outro danaro rodo que a gente gravou que é o nararo rodo 241 que é porque as pessoas querem sempre ter razão que a gente descreveu um mecanismo chamado reatância que é a nossa resistência a mudar de ideia um dos mecanismos por trás da gente ser tão resistente a fake news a mudar de ideia frente a fake news é essa reatância por conta da inércia da informação esse do ponto de vista individual não da mídia e aí a partir desse artigo surgiram vários outros tem um outro artigo já recente de 2016 eles fizeram um compilado de notícias e aí tinha notícias reais e notícias fake tudo aparecia numa tela de computador parecia mesmo uma notícia jornalística só que metade era fake e metade era real aí eu deixava você lendo você lia lá as notícias aí deixava você uns 10 minutos lendo depois eu fazia algumas perguntas pra você pra distrair perguntava questões sociodemográficas suas e depois eu mostrava de novo um grupo de pessoas via logo depois as notícias de novo e um outro grupo via depois de uma semana então os pesquisadores queriam ver se o tamanho do intervalo entre você ver notícias uma vez e ver depois se o tamanho do intervalo afetava o quanto você acreditava nas notícias tudo bem então aí o que eles fizeram ver as notícias primeiro você dava uma nota pra avaliar o quão verossímil era a notícia aí depois tinha uma tarefa distratora respondeu umas perguntinhas e depois um grupo eu mostrava logo depois as notícias de novo e pedia pra você avaliar de 0 a 10 o quão verossímil era e um outro grupo só voltava depois de uma semana pra avaliar tá o que os pesquisadores encontraram que o intervalo não importa você podia ver as notícias logo depois ou uma semana depois não mudava o quão fake news ou não você avaliava mas o que mudou o que mudava era o fato de você ver duas vezes então por exemplo tinha algumas notícias que eram bizarras eu vou pegar um exemplo uma notícia era assim era uma notícia de jornal que uma emissora grande de tv nos Estados Unidos imagina a Globo a partir de hoje a Globo proíbe artistas gays de se apresentarem nos programas tipo uma notícia que é claramente bizonha a pessoa viu uma vez então ela dava uma nota do quão verossímil era imagina que ela deu dois aí ela fez uma tarefa de extratora e via de novo a nota dela continuava baixa mas aumentava saia de dois pra quatro então o fato de você ter visto a mesma notícia duas vezes isso em si já te dá um aumento do quão verossímil era a informação então o próprio fato de você ver a mesma notícia várias vezes mesmo que ela seja bizonha aumentava a chance de você avaliar ela um pouco melhor e um outro estudo depois dos mesmos autores de compartilhar ela mesmo ela sendo bizarra então imagina você no twitter e de várias fontes você recebe a mesma notícia quanto mais vezes você receber mesmo que a informação seja esdrúxula uma hora vai aumentar a chance de você compartilhar independente da qualidade você vai fechando de novo é então isso é muito interessante porque o número de vezes que você vê a mesma coisa vai aumentando vai diminuindo a sua tolerância a fake news você vai ficando menos intolerante você aceita mais as fake news quanto mais vezes você vê você naturaliza as fake news quanto mais vezes você vê por isso que a estratégia de fake news é aparecer em todos os lugares porque aí fica naturalizado fica algo comum então por exemplo eu falo assim não pode mais ter artistas gays na tv eu pego uma notícia bem grave e popularizo aí todo mundo uuuuh e tal depois eu pego uma outra fake news que não é tão grave essa segunda que não é tão grave quanto a primeira ela vai ter uma maior chance de ser compartilhada então você pega mente mente depois você começa a faltar com a verdade essas faltas com a verdade são mais compartilhadas depois que você viu a mentira descarada isso é um artigo que saiu em 2021 por isso que esse episódio saiu agora porque tem muitos artigos de 2021 que é sobre na construção de mensagens sobre o uso de eufemismos eufemismo é aquela figura de linguagem que você substitui uma expressão por outra mais apaziguadora isso exatamente esse artigo de 2021 acabou de sair na Cognition muito bom aliás que eles fazem vários experimentos em que eles pedem avaliação de participantes sobre textos vídeos e vários tipos de produto midiático e num deles eles colocam o termo tipo tortura e no outro é a mesma coisa só que eles trocam por interrogatório rígido eles fazem eufemismos ou gente que chama golpe de movimento eles fazem esse tipo de manipulação linguística e o que eles descobriram e os experimentos parecem bem controlados ficaram bem legais que isso gera efeito só que assim não gera um efeito próximo mas gera um efeito distante que é bem o que a gente comentou antes eu te mostro a notícia com a palavra tortura depois eu te mostro de novo a mesma notícia você nem lembra da palavra tortura mas ela estava no texto depois eu te mostro um texto similar só que com essa tipo um interrogatório forçado sabe termos assim quando eu faço essa manipulação linguística isso diminui a sua percepção de negatividade da marca da empresa do que quer que seja sabe porque por exemplo acontece um assassinato alguma coisa grave ou um acidente não tem aquela nota de esclarecimento que as empresas mandam você pode achar a coisa mais demagógica do mundo tipo olha só essa empresa metendo louco o que esse artigo mostra é que essa merda funciona no longo prazo não no curto prazo sabe no longo prazo isso apazigua isso gera uma redução da percepção do quão ruim é uma empresa quando você faz essas notas de eufemismo que é bem padrão esses textos bem padrão de empresa a gente errou desculpa enfim em termos bem pessoais e isso é muito grave porque até reduz o grau de dosimetria das penas aplicadas a essas empresas tem um artigo na referência desse artigo que é muito bom que empresas que fazem essas cartas sabe pedido de desculpas coisas do tipo elas tem uma dosimetria menor dos processos que caíram sobre elas depois mas no longo prazo é uma coisa que afeta a empresa muito depois isso é muito grave então assim o mecanismo pelo qual a gente é muito suscetível a fake news é esse mecanismo da inércia da informação quando te mostra uma informação ou ela apareceu passivamente você não teve nenhuma energia não gastou nenhuma energia pra coletar a informação ou gastou muita energia pra tela que é tipo fazer um curso você tem muita dificuldade de abrir mão dela seja porque você vai gastar energia pra falsear uma informação que você ganhou de graça ou pra falsear uma coisa que você gastou muitas horas estudando isso é a inércia da informação isso é uma coisa que é a explicação pela qual a gente é muito resistente a abrir mão de fake news o outro mecanismo é esse mecanismo de informações que aparecem várias vezes começarem a aparecer menos piores então eu te conto uma mentira deslavada depois eu vou faltando com a verdade eu vou usando eufemismos e aí eu saio de uma mentira deslavada por uma mentira que é aceitável mas condiciona seu comportamento pra onde eu quero ou seja o viés que você deseja exato isso acontece muito em marketing político nesse marketing político sujo como o marketing sujo que eu falo uma bobagem enorme tipo tem seres na lua e isso gera um buzz e aí eu capitalizo esse buzz pra minha marca já que os indivíduos viraram mídias os políticos viraram empresas então estão usando as mesmas estratégias no fundo tudo que está por trás não é política não é gente não é nada é o mercado e eu não estou sendo comunista a verdade seja dita na verdade são mecanismos nefastos que o mercado usa porque ele quer maximizar os próprios interesses dele mas as pessoas não porque as pessoas nem tem noção de quais são os interesses delas de verdade isso é uma discussão da sociologia muito importante e aí a discussão final assim dessa questão das fake news é assim por exemplo exemplos de fake news apareceram no brexit apareceu muita fake news lá porque as pessoas tinham que decidir se no brexit a inglaterra separava ou não da união europeia e tinha muitos interesses envolvidos nisso então foi uma onda de fake news agora com covid também tem uma onda de fake news e as eleições nem se fala então é importante estabelecer essa ponte entre a biologia que um sinal honesto necessariamente você gasta energia pra mantê-lo lembra do rabo do pavão você consegue fazer uma transposição disso para o jornalismo mídias que gastam muita energia produzindo seus conteúdos versus mídias baratas que só publiciza é um blog que publiciza ovo faz bem ovo faz mal toma café faz bem faz mal e tal um copy-call de coisas as duas chegam no indivíduo com a mesma rapidez as duas notícias e o indivíduo recebe elas passivamente ele não gasta nenhuma energia pra consumir isso qual deles ele vai dar mais peso pra isso ele vai ter que gastar energia pra avaliar qual das fontes é melhor o que ele prefere ele prefere não abrir mão de gastar energia e pegar a notícia que é mais catch e aí tem um artigo de 2021 também acabou de sair que é a psicologia das fake news um artigo muito bom tem um autor que é o Gordon Pennecock ele está escrevendo muitos artigos sobre isso e artigos muito interessantes que ele coloca uma coisa surpreendente com base nos artigos que assim hoje em dia a discussão sobre fake news é muito relacionada à política então as pessoas acham que quem compartilha fake news é a pessoa que tem um certo direcionamento político X e ele mostra com base nos artigos e aí tem uma revisão de 14 experimentos que ele fez e tal nessa grande revisão de 2021 que ele mostra que não essa relação é falsa você não pode associar a predisposição a publicar ou compartilhar fake news com a posição política da pessoa então isso é um erro lógico então pessoas que compartilham fake news são de certa posição política isso não é o mesmo que dizer que porque eu tenho uma posição política eu compartilho mais fake news a recíproca não é verdadeira é um traço muito mais humano universal isso ligado a uma ideologia muito bem exatamente e aí ele coloca uma descrição bem interessante que assim não é que a pessoa sabe que a notícia é verdadeira ou falsa o mecanismo psicológico é que a pessoa tem um discernimento pobre da verdade ela tem uma falta de pensamento uma falta de capacidade de pensar sobre como ela consegue descobrir se aquela notícia é verdadeira ou não e isso tem a ver muito com a pergunta do nosso primeiro ouvinte que é o Francisco que ele fala o seguinte eu queria saber como é o processo de pesquisa que vocês usam para responder as perguntas isso geraria um episódio a parte mas uma coisa importante é da onde eu tiro as fontes então a primeira coisa em todos os episódios do naruhodo a partir do episódio 100 mais ou menos a gente sempre põe as fontes por quê? porque a ideia é você chegar ou numa posição parecida com a nossa ou diferente você tem acesso às fontes também se você discordar ótimo você pode tecer outros argumentos perfeito a ideia é essa primeira coisa mostrar as fontes e segundo as fontes são artigos científicos só que para ler o artigo científico você tem que ser o que minimamente educado cientificamente e agora a gente chega na parte final do episódio que é como que a gente evita fake news tem muitos setores da sociedade que não querem que a gente aprenda a evitar fake news porque é isso que movimenta as coisas e não é só o político várias empresas também verdade seja dita que financiam os políticos ou financiam outras empresas outros interesses e no final alguém financia um político para fazer lobby a favor da empresa ou um stakeholder às vezes está tudo no mercado mesmo se você pega por exemplo empresas de empresas de rede social a empresa de rede social ela quer que você passe muito tempo nela pega o facebook instagram twitter ela quer que você passe muito tempo por que? porque ali tem as propagandas e aumenta a chance de você consumir então a própria rede social compartilhar fake news que são notícias que espalham mais fácil para ela é melhor em última análise porque você passa mais tempo na plataforma então de novo as empresas não são malvadas elas nem se importam com você elas só querem que você passe mais tempo lá e compre só isso para de pensar que as empresas tem moralidade porque elas não tem quem tem são os indivíduos exatamente a pessoa jurídica não existe não tem empatia não tem moralidade não tem nada disso exatamente as empresas são homo econômicos elas querem maximizar os interesses delas que é o lucro então não dá para cobrar isso das empresas e principalmente empresas de rede social então como que a gente faz para reduzir o efeito das fake news sobre a gente tem três caminhos só que o problema é que esses caminhos não são de curto prazo esse que é o problema o problema das fake news vai gerar muito dano no tecido social antes de fato da gente conseguir implementar mudanças reais o primeiro mecanismo é o mecanismo de vigilância então por exemplo banco empresa financeira em geral agência de publicidade enfim as agências maiores todas elas tem compliance compliance é um sistema de vigilância dos processos em geral por auditoria externa então tem que ter uma observância por que é importante você ter compliance num banco para não ter perda de dinheiro desvio coisas do tipo só que hoje em dia a informação se tornou um ativo não é só dinheiro a informação se tornou um bem se tornou um ativo então é muito é muito importante você ter compliance sobre isso também então inclusive das próprias empresas de mídias sociais se você é uma mídia que é reconhecida por espalhar fake news você vai perder no médio e longo prazo sua capacidade você vai perder o seu capital social do mesmo jeito que no passado uma empresa ela mentia claramente com uma propaganda na TV ela podia receber sanções do Estado e receber sanções dos consumidores hoje em dia o foco tem que cair nas empresas de redes sociais Twitter Instagram Facebook até WhatsApp enfim tem que ter esses compliances também alguns estão se movimentando porque por exemplo o Facebook não é burro ele sabe que se ele continuar propagando fake news por muito tempo as pessoas simplesmente vão perder o interesse e vão sair então pra manutenção da empresa no médio e longo prazo você tem que ter estruturas de compliance ou o problema é que a empresa que publica as informações é também a empresa que se autocorrige isso é um desvio isso é um problema que a gente vai ter que lidar e que foi pivotado da política central isso é porque o mecanismo político boa parte das estruturas políticas hoje são muito focadas no curto prazo então elas não tem aspectos regulatórios não tem formação de gente ainda as melhores cabeças estão trabalhando nas próprias empresas que geram a desinformação esse que é o problema então vai levar um tempo pra formar mais gente uma das propostas do Naro Rodo inclusive é formar um pouco dessas pessoas pra no futuro você ter estruturas de compliance externas a essas empresas que podem gerar alguma pressão um dos ouvintes aqui citou o senso de pertencimento ao grupo isso tem a ver com o movimento de repassar fake news sim tem a ver com o segundo método pelo qual a gente evita fake news que é qualificar as fontes em função do conhecimento então por exemplo quando eu recebo uma notícia do meu o grande problema das fake news hoje é que elas são compartilhadas por pessoas reais então o problema assim a notícia é falsa mas ela é compartilhada por uma pessoa real isso dá um pouco de credibilidade da fonte sobretudo em assuntos que eu não conheço nada quando é um assunto que eu conheço um pouco então dá pra filtrar não, isso aqui é notícia de zap é fake news isso não mas a grande maioria das informações eu não sei filtrar então como é que você qualifica as fontes você receber uma fonte do whatsapp ou uma fonte por um jornal elas tem o mesmo peso pra maior parte das pessoas sim e esse é o problema como você cria um método de qualificação das fontes e por que que isso demora porque você tem que ensinar isso na escola de novo na escola aula de redação você não teve aula de redação na escola de como escrever textos é bem do professor de português o professor de português que fica ensinando tipos de linguagem tipos de discurso discurso fático discurso enfim essas coisas tem que discutir esse tipo de coisa como que você detecta como que você qualifica fontes no momento de avaliar a veracidade ou verossimilhança de uma informação eu não quero pôr o papel unicamente nas costas do professor porque o professor é a pessoa mais vilipendiada hoje em dia do Brasil mas isso é uma coisa que tem que estar por exemplo nos currículos de cursos de ensino médio fundamental uma discussão sobre como validar informações então abrir mão um pouco da gramática algumas aulas de gramática e colocar esse tipo de discussão de qualificação de fontes e a terceira coisa que a coisa que a gente está há 300 episódios quase falando é a educação científica aí eu respondo finalmente o Francisco como é o processo de pesquisa que a gente faz para os episódios do Nauruhodo é porque eu e o Ken agora depois de 300 episódios somos educados cientificamente e o que é a educação científica é saber quantificar de cada peça de informação ou de evidência não o quanto que aquilo diz de correto mas sim o quanto de errado então isso tem que fazer parte da educação subjetiva das pessoas tem que ser um um novo mote das pessoas que a gente fica tentando espalhar que você se posicionar em fake news você se posicionar na internet não em função do quanto de razão você tem mas em função do quanto de dano você geraria falando o que você fala então por exemplo para fechar o episódio duas estratégias que você pode fazer para testar sua capacidade de transmitir fake news ou não você vai compartilhar uma informação primeira coisa que você vai pensar quando compartilhar uma informação você vai pensar o seguinte o quão errado eu estou em compartilhar essa informação para os meus amigos ou na rede social o quão errado para descobrir o quão errado você está você vai ter que estudar um pouco você vai ter que gastar energia certo se você tiver com preguiça de gastar essa energia não compartilhe ponto não compartilhe e tudo bem o mundo não vai acabar as pessoas não vão achar você mais burro mais inteligente por causa disso isso é uma estratégia que você pode fazer inclusive é um teste para todo mundo passe a compartilhar menos coisas sabe o que vai acontecer ninguém vai notar só você sim verdade ninguém vai notar tem tanta coisa sendo compartilhada que se você diminui pela metade o número de coisas que você compartilha ninguém vai notar ninguém se importa na verdade é como diz aquela frase né Altair se você soubesse o quanto as pessoas não pensam em você você não se preocuparia tanto com o que as pessoas pensam de você muito bem o que converteu de um jeito afetivo a explicação que você estava fazendo e esse é um outro problema do mercado o mercado tenta dizer o quão especial você é se você adquirir os produtos deles sendo que isso é uma puta mentira uma puta ilusão de controle mas enfim e o segundo teste para vocês fazerem para ver se vocês são resilientes a fake news ou não o primeiro é verificar o quão é errado o segundo é verificar se eu compartilhar isso o quanto de dano eu geraria para alguém ao contrário você vai pensar o quanto de mal você faria para alguém no momento de compartilhar essa informação se você fizer esses dois exercícios o quão errado você está em compartilhar uma informação e o quanto de dano você vai gerar ao compartilhar uma informação isso é a educação científica a educação científica serve para reduzir dano ou reduzir erro não serve para dizer que você está mais certo ou o que você fala é mais verdadeiro ou falso isso é a nova educação é uma educação que vai para além do trabalho e educa as pessoas para serem mais resilientes a essa quantidade massiva de informações que recebemos e fica como lição de casa para vocês refletirem sobre isso fake news é uma coisa que vai demorar muito para passar muito e com certeza alguns de vocês vão passar eu já passei eu quem já passou todo mundo já fez alguma vez lembra aquele o gemidão do zap todo mundo alguma vez caiu no gemidão do zap todo mundo alguma vez já passou uma fake news para frente não tem jeito é uma coisa muito pervasiva das relações sociais virtuais mas para evitar isso pegue essas duas receitinhas de bolo para cada informação que você transmitiu o quão errado você está e o quanto de dano você vai fazer para outrem só compartilhe quando você tiver pelo menos uma dessas informações se você conseguir aferir isso aí você pode compartilhar do contrário não compartilhe não vai fazer diferença nenhuma nem para você nem para ninguém o mundo vai ser mais feliz e aí a gente vai finalmente conseguir colocar uma pressão nas empresas de redes sociais para tornar de fato as mensagens que elas transmitem relevantes para aí fazer valer nossa atenção e dá menos trabalho também para as agências de checagem de notícia não Antônio? sim eu vou resumir esse episódio em uma frase querido ouvinte querido ouvinte que é na dúvida não compartilhe isso evite o dano exatamente obrigado Altair e Naruhodô ilustríssimo ouvinte e você já sabe aqui no Naruhodô quem faz a pauta é você você tem alguma pergunta para a gente ou quer comentar algum episódio escreva para nós podcast arroba naruhodô ponto com ponto br repetindo podcast arroba naruhodô ponto com ponto br e lembre-se mande nome completo idade profissão e a cidade de onde você está falando é isso aí naruhodô este podcast é apresentado por p9 ponto com ponto br e aí A CIDADE NO BRASIL